Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês nosso sensor de chuva. Pessoal, é um dispositivo bem legal aí pra você estar detectando a chuva, recolhendo algum varal, alguma coisa assim. É muito interessante, ele é bem sensível a qualquer pingo d'água que ele já detecta. Aqui temos o driver pra funcionar, esse aqui é o nosso sensor, essa plaquinha é o nosso sensor. Note que ela é dupla face, tem trilhas em ambos os lados. E aqui temos o driver que detecta o sensor. O sensor funciona de seguinte forma, ao pingar uma gota d'água aqui, a água vai conduzir a energia entre essas trilhas. Então, conduzindo a energia aqui, esse driver aqui vai identificar essa condução de energia, isso aqui é um amplificador operacional, essa plaquinha. Podemos usar a saída analógica ou podemos usar a saída digital. Sensorzinho bem legal. Vamos mostrar pra vocês o nosso projeto aqui. Temos aqui um shield relé, temos a protoboard, o display, o arduino e o nosso sensor. Então, já temos o arduino com a fone de alimentação conectada, já estamos com o projetor em funcionamento. Vamos dar um zoom no display e na plaquinha pra nós visualizarmos o resultado. Temos o sensor aqui então, e temos o valor de 0% de umidade detectada. Note que se eu encostar a mão no sensor, ele já vai marcar um pouco mais. Marcou 11 ali. E aqui temos um conta gotas pra gente colocar um pingo d'água sobre o sensor pra ver o resultado. Então, vamos pingar ele aqui. Note que a umidade foi pra 50% aproximadamente. E essa porcentagem aí é a quantia que tá conduzindo na plaquinha, no nosso sensor. Ao ter esse valor, o arduino vai ligar o relé e vai ficar piscando a mensagem aqui no display de chovendo. Só pra avisar que está acontecendo uma chuva. Vamos dar mais uns pingos pra ver até quanto vai o valor. 69, 67, enfim. Aí vai depender da quantidade de água ou até mesmo da acidez da água, do pH da água. Basicamente é isso pessoal. Muito obrigado e até a próxima.